Mas no Monticião haverá livramento e ele será santo E os da casa de Jacob possuirão suas heranças E a casa de Jacob será fogo E a casa de José será chama E a casa de Esaú será palha E ninguém mais sobrará da casa de Esaú E a casa de Jacob será fogo E a casa de José será chama E a casa de Esaú será palha E ninguém mais sobrará da casa de Esaú Aleluia, assim diz o Senhor Amém Amém Amém